Olá galera, tudo bem? Oi eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês. O Vitória joga quarta-feira contra o Criciúma em Santa Catarina. Mas muitas pessoas estão falando sobre a Série A, sobre o rebaixamento. O Galvão Bueno falou assim, que nem o Corinthians e nem o Fluminense caem. Para ele caem Bragantino, Juventude, Cuiabá e Atlético de Goiás. Então ele quis dizer que o Vitória não cai. Então para mim, se o Vitória ganhar do... Vamos ser mais humildes, empatar com o Criciúma, empatar com o Botafogo, 40. Ganha do Fortaleza, 43. Ganha do time do Grêmio, 46. Então é só a Vitória ganhar do Grêmio e do Fortaleza. Vai a 46. Na última rodada, tem o Flamengo. Espero que não precise do Flamengo na última rodada. Então é isso galera. Então o Vitória tem 5 jogos. Vamos repetir. Fora pega Flamengo, Botafogo e Criciúma. Em casa, Fortaleza e Grêmio. Para mim, se o Vitória ganhar duas, já escapa do rebaixamento. Mas eu acho que o time que escapar, escapa com 43. Na pior das hipóteses, escapa com 44. Então é isso galera. Espero que tenham gostado. Deixe o like, compartilhe. Fique na paz do Senhor. Fui. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.